Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A razão que preside a apresentação do decremento do Partido Social Democrata prende-se com o facto de haver uma intenção de investimento, de instalação de um estabelecimento de culturas em águas marinhas, em mar aberto, ao largo de Sagres, Vila do Bispo, e que, segundo a informação que obtivemos, motiva muita controvérsia e para a qual juntas de freguesia, associações de pescadores e outras colocam reservas de diversa natureza. Umas prendem-se com razões de natureza ambiental, por causa do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vincentina, e outras prendem-se com o facto de existir ali um banco de pesca, banco de pesca esse que coincide com a área geográfica sobre a qual os privados apresentaram o seu pedido de utilização privativa. As diligências que fizemos levaram-nos a atender ao facto de, não obstante ter havido pedidos de esclarecimento ao Governo, esses pedidos ainda não terem sido satisfatóriamente respondidos. Foi informação que obtivemos por parte da Câmara Municipal de Vila do Bispo e da Assembleia Municipal de Vila do Bispo, salvo erro, e, nesse sentido, o que nós gostaríamos de saber é em que estado é que está o processo, se é ou não possível estabelecer negociações com o parceiro privado para verificar em que medida é que pode haver uma deslocalização, para procurarmos compatibilizar aqui um conjunto de interesses. Porque, no fundo, é importante haver esse investimento. Nós não somos demagógicos e populistas ao ponto de dizer, não, isto tem que avançar e aquilo tem que cair. O ideal é conseguir conjugar as coisas, salvo aguardando os interesses da pequena pesca, mas, ao mesmo tempo, avançando no sentido de aprofundar a economia do mar com outros investimentos que são essenciais para a criação de emprego, de riqueza, para a valorização da pesca, para as exportações nacionais, porque já sabemos que as águas ao largo de sargos são águas que, pela sua riqueza, fazem prosperar mais rapidamente a engorda de mexilhões, de ostras e por aí fora e, por via disso, podem dar um contributo assinalável para a agricultura nacional.